Uma das coisas que mais incomodam homens e mulheres de todas as idades, né? Ali depois dos 25 anos, mais ou menos, são os pezinhos de galinha, as rugas ao redor dos olhos, o contorno dos olhos, enfim. No vídeo de hoje, eu vim te trazer aí um passo a passo de como que eu tenho cuidado da área dos meus olhos da melhor forma possível. De uma forma, gente, realmente assim, pra trazer preenchimento dessas linhas e rugas e também pra ter uma maior hidratação nessa área, principalmente agora, gente, que nós estamos aí entrando no inverno. Então, se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Joyce e bora então que eu vou começar aqui te mostrando alguns produtos. Bom, tem produtos um pouquinho mais caros e produtos bem baratinhos, tá? Ah, se tu gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, aonde eu trago dicas pra áreas específicas, seja do rosto, seja do corpo, me conta aqui nos comentários já. E deixa teu like registrado, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Bora ficar comigo lá no Instagram também, que eu tô sempre avisando sobre os vídeos daqui. Tô sempre trazendo conteúdo diferente por lá também, então bora ficar comigo lá no Instagram e no TikTok também. A edição já deixou aqui pra nós na telinha. Vamos lá. Vocês sabem que eu gosto dos produtos mais simples e gosto dos produtos mais caros, né? O que que eu fiz? Eu trouxe um produto aqui, que pra mim ele é a cereja do bolo, que é o preenchedor facial da Bisiu. Vamos lá, já vou te mostrando todos os produtos que eu vou falar, depois a gente vai aqui pro Zoom. E aí eu vou te explicar como é que tu vai utilizar esses produtos aí na tua rotina. Eu também amo, gente, essa dupla aqui de Bepantol. Tanto o Bepantol Derma tradicional, quanto o Bepantol Derma Toxic Oil Free. E aí eu trouxe pra quem já tem e pra quem já segue essa dica aqui do YouTube, eu tenho esse creme Nivea da Latinha Azul também. É fantástico pra termos aí uma hidratação incrível nessa região. E aí eu trouxe dois SOS, digamos assim. Eles vão te dar aquele plus na tua hidratação, que são o óleo de rosa mosqueta e o sangue de dragão. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar todos esses produtos rapidamente, assim, como é que eu faço pra utilizar. Porque é muito rápido, gente. Parece ser longo, talvez o vídeo seja um pouquinho longo, mas é pra que vocês possam entender realmente aí o passo a passo, como é que se faz. Primeira coisa que eu faço é aplicar este produto aqui, que é o preenchedor facial da Bisiu. Ó, deixa eu colocar ele bem de pertinho aqui no Zoom pra que tu possas vê-lo. Ele é transparente, tá? Ele é um gelzinho transparente, ó. Vou colocar aqui pra que tu possas ver ele de pertinho, ó. E aplicando, vocês podem perceber, ele fica totalmente invisível, né? Transparente mesmo na pele. Eu trouxe dois tubinhos vazios aqui pra vocês verem, ó, gente, que a gente usa aqui... Ah, opa. Isso foi ótimo, né? Que a gente usa aqui até o final o produto. E, enfim, gente, eles são realmente sensacionais. Esses produtos que eu tô trazendo no vídeo de hoje pra vocês, eles vão fazer toda a diferença pra essa região. Lembrando, se vocês quiserem aí saber um pouco mais sobre outras regiões do rosto, o que que pode ser usado, deixem pra mim aqui nos comentários que eu já faço esse vídeo. Bom, tá aqui, ó, gente. Eu pego este tantinho aqui. Tão vendo aqui? E esse tantinho, ele dá pra ser aplicado no rosto inteiro. Eu já vou aproveitar, já vou aplicar no meu rosto inteiro. Só que, olha aqui, ó. Tô colocando aqui pra vocês verem e não ficarem com dúvidas de que eu tô aplicando o produto, né? Muitas pessoas não enxergam, às vezes, porque ele é transparente. E dizem pra mim, Joyce, tu não passou nada. Ó, fricciona assim, gente, pra que o produto seja aquecido. E aí, ó, vem aplicando ele aqui ao redor dos olhos, tá? Esse tantinho ali dá pra já ser aplicado no bigode chinês. Eu gosto de aplicar também no meu lábio. E aqui, ó, gente, esse produto tu pode aplicar sem receio algum na pálpebra superior, porque ele não vai escorrer. Então, assim, ele traz todo esse efeito preenchedor. É ele que vai ser a cerejinha do meu bolo. Então, assim, vou te dizer que vale demais aí o investimento. Vale demais tu conhecer esse produto. E eu vou te contar um pouquinho mais sobre ele. Ó, deixa ele secar, que é muito rápido. E uma coisa importante, pra quem quer tratar as olheiras, ele também traz aí uma melhora incrível pras olheiras. E ele, gente, sendo complementado ainda com óleo de rosa mosqueta, também é sensacional. Tu podes usar esse produto tanto durante o dia, quanto durante a noite. E à noite, tu podes complementar direto no preenchedor facial da Bisiu. Tu podes complementar ele com uma gotinha do sangue de dragão. Deixa eu colocar aqui pra vocês no zoom. Assim como uma gotinha do óleo de rosa mosqueta, tá? Tanto de um, quanto de outro. Lembrando, gente, o sangue de dragão que eu indico é a seiva sangue de dragão, tá? Só pra ficar claro. Quero contar um pouquinho do que que o preenchedor facial da Bisiu, o que que ele contém, como é que ele funciona na pele, tá? Ele vai preencher essas linhas. Então a gente precisa disso antes de tudo. A gente precisa de um efeito preenchedor ali. E um detalhe, ele não tem efeito rebote, quer dizer, tu não vai usar o produto e depois vai voltar. Não, ele vai aí tendo realmente uma melhora a longo prazo. Gente, vocês podem utilizar ele em qualquer linha, qualquer ruguinha que te incomode. Eu sempre digo pra vocês, né? Tem uma linha aqui, gente, que assim, ó, ela é, sabe aquela linha tenebrosa? Aí hoje me perdoem, tá? Minha cara tá bem de tamanco. Eu tô bem assim com as manchas aparentes hoje aqui pra vocês. Porque eu estou, gente, comecei a utilizar produtos aí diferentes pra testar. E assim, o frio também, ele deixa minhas manchas bem aparentes, tá? Enfim, só queria falar isso um pouquinho pra vocês. Bom, a composição, então, desse preenchedor é extrato de tomilho, que ajuda a controlar a oleosidade. Lecitina, que deixa a pele viçosa e com um glow lindo. Olhem, gente, como fica bonita mesmo. Ó, eu passei aqui também, fica bem bonito. Selfie a 2%, que é um ativo inovador, que penetra nas camadas mais profundas da pele, estimulando o preenchimento. Mesmo com a ação de controlar essa oleosidade, ele foi formulado pra todos os tipos de pele, inclusive pra peles secas. E ele é sensacional pros pés de galinha, pras rugas da área dos olhos, ao redor aqui dos olhos. Ele também é sensacional pra olheiras, ele alivia olheiras. E ele ainda, gente, funciona pra bigode chinês, preenchimento labial, controle da oleosidade pra quem tem pele oleosa. E ele é sequinho na pele e ainda ele auxilia na diminuição dos poros. Eu tinha muitos poros visíveis aqui, gente. E com ele realmente assim, cada vez está mais invisível, ó. Cada vez menos visível, né? E até o dia 20 do 5, através do link que eu deixo aqui no box de descrição pra vocês, usando o meu cupom de desconto JOYCE, lá no site da Biziú, vocês têm 25% de desconto usando o meu cupom. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser investir nesse produto. Ele é sensacional. E lembrando, gente, vai só até o dia 20 de maio, tá? Depois disso, passa o meu cupom a valer 10% apenas, tá bom? Mas ainda terão desconto. Então quem não puder comprar até o dia 20, já sabe. A gente precisa também de hidratação, né? Esse produto, ele vai trazer uma hidratação, mas ele vai trazer muito mais, pra vocês entenderem, esse preenchimento, sabe? Ele é realmente um preenchedor facial. E aí que a gente precisa de uma hidratação. Aí eu tenho três produtos pra sugerir pra vocês, que são os meus três queridinhos. Vocês já sabem disso. Estão aqui eles, então já vou colocar aqui no Zoom. O primeiro deles é o creme Nivea da Latinha Azul. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de utilizar o creme Nivea da Latinha Azul. Então o que eu vou fazer? Vou deixar ele aqui de lado. Mas saibam, vocês podem utilizar o creme Nivea sozinhos, sem óleo de rosa mosqueta, tanto durante o dia quanto durante a noite. Apenas na área dos olhos. Principalmente pras mulheres que vão se maquiar depois. O que vai fazer? Coloca ali uma caminha fininha assim de creme Nivea, e aí vem com a base, dando leves batidinhas realmente com a base. Ou com ter um BB Cream com cor, que não vai acumular tanto aqui nessa região, tá? Então isso é bem bacana. O preenchedor já vai dar aquele up aqui. E aí depois tu vem com o creme Nivea ali, vai ser sensacional. A mesma coisa vocês podem fazer utilizando o Bepantol Derma, o tradicional, tá? Pra quem tem uma pele mais fininha, como eu tenho aqui, mais seca, sabe? Principalmente, gente, no inverno, quem sofre realmente com frio, quem conhece o frio, né? Eu vou dizer pra vocês assim, realmente, pra mim faz toda a diferença, tá? Tanto faz o creme Nivea ou o Bepantol Derma. O Bepantol Derma é um pouquinho mais caro do que o Nivea, então por isso que eu sempre sugiro também o Nivea. Enfim, gente, amo os dois, tá? E faço rodízio entre um e outro. E digo pra vocês, se vocês têm aí na casa de vocês os dois, testem pra ver o que melhor se adapta pra vocês. Pode ser usado, então, durante o dia e durante a noite, qualquer um deles, tá? E também, gente, pra quem tem uma pele muito oleosa, pra quem tá aí com calor o ano inteiro, eu sugiro que use este aqui, que é o Bepantol Derma Toque Seco Oil Free, que é este aqui, ó. Ele tem um toquezinho bem sequinho, ele não fica melado como o Nivea e como o Bepantol Derma tradicional. Então, sensacional pra ser utilizado durante o dia, qualquer um daqueles produtos. E durante a noite, a gente vai fazer aqui essa mistura. Aí, eu vou pegar o seguinte, ó. Eu vou fazer hoje, gente, diferente. Eu vou usar hoje com vocês, ao invés de usar o Bepantol Derma Toque Seco Oil Free, que é o meu favorito pra usar durante a noite, pra não escorrer o óleo de rosa mosqueta e o sangue de dragão pra dentro do meu olho, porque às vezes, gente, cai um pouquinho, sabe? No olho aí, irrita bastante. Então, tenham cuidado com relação a isso. Então, assim, vou usar hoje o que eu mais gosto de usar no inverno, que é o Bepantol Derma tradicional, tá? No inverno, gente, assim, ó, é certeiro o uso do Bepantol Derma tradicional ao redor dos meus olhos. E eu vou colocar aqui, ó, na palma da minha mão pra vocês verem como é que eu vou fazer essa mistura. Coloquei um pouquinho de Bepantol Derma tradicional. Agora, eu vou colocar uma única gota, gente, ó. Dá uma mexidinha, assim. Uma única gotinha. Tem que esquentar um pouquinho aqui a parte de baixo, ó. Ó, uma única gotinha do sangue de dragão. E vou fazer a mesma coisa. Uma única gotinha do óleo de rosa mosqueta, tá? Ó, não precisam ser duas gotinhas, porque a gente tá utilizando aqui o sangue de dragão também. Ó, a gente vai criar essa pastinha aqui. E aí, como é que a gente vai fazer? Ó, vocês viram que já secou bem aqui o meu preenchedor facial da BZU. E eu digo pra vocês, gente, eu aplico, inclusive, aqui, ó, nesse cantinho do nariz, porque eu tenho aqui umas ruguinhas, sabe? Eu faço muito bichinho aqui e eu fico com essas ruguinhas, então isso já serve pra aliviar. Vocês estão vendo que eu tô dando muito mais batidinhas. E isso aqui é o que vocês vão fazer pra quem quer aliviar as olheiras, pra quem quer aliviar os pés de galinha, as ruguinhas aqui ao redor dos olhos. Gente, cuidem dessa parte aqui ao redor dos olhos, sabe? Do rosto. Porque realmente, assim, chama bastante atenção. Às vezes as pessoas têm aplicação de Botox no rosto, aplicação de ácido hialurônico, mas essa região aqui, gente, ela é uma das regiões aí mais difíceis de serem tratadas. Então, tô sugerindo pra vocês que vocês realmente façam aí a aplicação desses produtos. Vocês vão ver resultados. O preenchedor vai ajudar demais vocês aí com as linhas. Tenho certeza que tu vai amar aí na tua casa. Tu vai colocando aí pra mim nos comentários. Se vocês... Se vocês já utilizaram algum desses produtos, ou se vocês já fazem essa rotina, assim, completa, deixem pra mim aqui nos comentários. Ó, gente, eu fico bem assim, tá? Pra ir dormir. Porque eu gosto realmente dessa hidratação, sabe? Nível hard aí. Nível alto mesmo, forte. Uma bela hidratação. E assim, não se preocupem que o sangue de dragão não vai deixar manchar da pele de vocês, tá? Pelo contrário. Ele vai aí clarear as olheiras junto com o óleo de rosa mosqueta. Então, ele vai ser sensacional. Gente, assim, ó. Esse trio, vocês viram que eu usei esse trio aqui, né? Então, são esses produtos aqui. Aí, como eu disse pra vocês, vocês podem utilizar no lugar do Bepantol ou Creme Nivea ou Bepantol Dermatoxic Oil Free. Mas essas daqui são os meus produtos, assim, que eu utilizo pra melhorar essa área dos olhos, tá? Eu tenho também, gente, outros cremes faciais que eu tenho utilizado, que eu tenho amado. Já falei vários pra vocês aqui. Tem um que, pra mim, tem sido, assim, o diferencial também, que é o da Aqua. Mas eu sempre falo pra vocês sobre eles. Enfim, hoje eu quis trazer aí produtos que vocês possam encontrar em farmácias. E também trouxe junto o preenchedor facial da BZU, que pra mim faz toda a diferença aí no preenchimento, realmente, das linhas e rugas aqui ao redor dos meus olhos. Ai, gente, quero muito falar pra vocês também sobre preenchimento do pescoço, né? Porque, além dessa área aqui dos olhos, também o pescoço acusa muita idade, né? Enfim, se vocês quiserem, deixe pra mim aqui nos comentários que vocês querem saber um pouco mais sobre os cuidados com pescoço e colo, que eu trago aí pra gente logo em seguida aqui no canal. Gostaram do vídeo? Gente, lembrem, tá? Que a BZU tá com essa promoção até o dia 20 de maio de 25% de desconto usando o meu cupom de desconto. A gente deixa aqui na tela pra vocês, cupom de desconto JOYCE. Mas fica aqui também no box de descrição pra vocês. Clica no link, já vai direto pra lá. E já tem ali, incluso, no final da compra, vocês já vão ver ali o cupom de desconto. Já aparece direto no finalzinho, usando o link que tem aqui no box de descrição. Se tu gostou desse vídeo, lembra de deixar o teu like registrado aqui pra mim, te inscreve, ativa o sininho de notificações e se esse vídeo foi útil pra ti, se tu conheces alguém que também precisa tratar essa região aqui da área dos olhos. Gente, assim, não importa a idade da pessoa, não importa se tem muitas linhas ou poucas linhas, indiquem. Isso serve tanto como um preventivo como uma real melhora. Digo isso pra vocês assim, Gente, a Neia, minha cunhada, minha mãe e o Jôni estão utilizando há bastante tempo e eles amam demais. Falando nisso, né? Precisamos voltar com eles aqui pra vocês verem aí como é que estão as peles deles. Utilizando o preenchedor facial da Bisiu, vocês vão se surpreender. E por hoje é isso, né, gente? Ah, não, por hoje é isso. Não deixa aí pra mim meu coraçãozinho aqui nos comentários e agora sim, vambora, né? Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho